Fala meus amigos, minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu like e vamos nessa! Que preguiça, acabei de almoçar, cara, dá vontade de deitar, tirar uma pestana, vamos lá! Quando a gente é campeão, a gente vive um momento maravilhoso, né? A gente passa dias no céu, mas depois a gente volta para a realidade, né? Ontem já tivemos mais um episódio da treta entre Leila e Mancha Verde, né? Mais um episódio lamentável, aí eu falei disso lá na TV Alve Verde, dá uma passada lá no vídeo para conferir a minha opinião. E agora a gente volta para a saga de Barueri. Pois bem, eu já tinha falado para vocês há um tempo que, quando a gente estava sem o Allianz ainda, né? Que quando tivéssemos o estádio, nós rapidamente perderíamos por conta dos shows, né? E de fato, o Palmeiras não vai ter o Allianz disponível em três jogos, três jogos aí desse primeiro turno, né? Jogos que são relativamente próximos até. O primeiro já era na segunda rodada. No fim de semana a gente estreia contra o Vitória, se eu não estiver enganado, fora de casa. Depois a gente pegaria o Internacional na segunda rodada no Allianz. Não vai ser, vai ser em Barueri. Depois na sexta rodada, Atlético Paranaense, que também seria no Allianz, vai ser em Barueri. Vasco, oitava rodada, também jogo em Barueri. Porque teremos shows perto da data desses jogos e não vai ter tempo hábil para a desmontagem aí da estrutura dos palcos. O que, cara, eu acho estranho porque o show do Só para Contrariar lá, né? Que foi próximo da final, ele aconteceu, se eu não me engano, no dia anterior, né? Alguma coisa assim. Então, eu não sei por que essa força-tarefa não pode ser repetida. E eu estou falando porque eu não sei mesmo. Eu não estou falando de ironia, não. Eu não sei como é que foi feita a operação. Não sei como é que os caras trabalharam para conseguir fazer essa desmontagem nesse tempo recorde aí. Mas, enfim, cara, é aquilo, né? Tem muito o que fazer aí, não. Tem muito o que reclamar, não tem muito para onde correr. Mas é lamentável, né? Porque esse ano, além dos shows, a gente ficou um tempão sem o Allianz. E foi o que eu falei, você passa praticamente um semestre longe do seu estádio. Olha só, a gente está no mês 4 e se a gente for buscar na cabeça aqui, quantos jogos o Palmeiras fez no Allianz nesse período? A gente jogou contra... Pô, que eu lembro aqui, acho que contra o Santos na fase de grupos. Teve lá um outro jogo também. São Bento, São Bernardo, não lembro. São, sei lá, São Sebastião. Cara, assim, acho que na fase de grupo teve dois, no máximo. E aí o Novo Horizontino e o Santos na final. Quatro, cinco jogos no máximo. Enche o dedo de uma mão. Já estamos no mês 4. Aí você pega esse início de campeonato brasileiro com três já, logo nesse começo. Você pegar as primeiras oito rodadas, três jogos que seriam no Allianz já não vão mais ser. Então você vai aí praticamente para o mês 5, mês 6 e você usou o seu estádio menos de 10 vezes no ano. É muito pouco, né? É o que eu falei. Em relação aos shows, cara, eu não sei se vale a pena aqui a gente ficar debatendo, ficar reclamando. Porque, mano, é o acordo, é a forma como foi feita e é isso, velho. Não tem muito o que ficar fazendo, não. Não tem muito ponto de correr. Agora, o prejuízo que a gente teve com toda essa parafernália, com toda essa balbúrdia, essa demora aí de gramado, troca, não troca, não sei o quê. É um baita de um prejuízo, né? E agora, de novo, a torcida vai ter que se deslocar para ir para Barueri. E se você for pegar aqui, ó, esse jogo contra o... Vamos pegar os dias da semana, né? Porque esse jogo contra o Inter, meu amigo, é numa quarta-feira. O jogo seria às 9, 9, 9 e meia, não lembro. Mudou para as 20, tá? Eles colocaram um pouquinho mais cedo. Mas, ué, é quarta-feira, mano. Quarta-feira às 20 horas, você tem que ir lá para Barueri. O jogo vai acabar 8h45, 9h, vai acabar 10h da noite, 10h e pouquinho ali para você sair. É uma barra pesada, hein, mano? É um... Complicado. O jogo contra o Atlético Paranaense mais tranquilo, né? Vai ser um domingo, dia 12, às 16h. E o jogo contra o Vasco também, um domingo, às 16h. Agora, isso contra o Inter, puxado, hein? Mas é isso, a torcida do Palmeiras é isso aí. Fazendo aí a trabalheira do caramba para acompanhar o time, como foi ao longo desse Campeonato Paulista. E na hora do reconhecimento... Uau! Tamo junto, valeu! Abraço! Tchau!